Fala galerinha, bom dia! Tamo aí na Lidas, terça-feira, começamos a semana animado aí, graças a Deus o app do 99 aí voltou a funcionar, é ó, tá dando umas corridinhas boas né, a gente não pode desanimar não, duas empresas pra trabalhar é bom, vale a pena. Então ontem, graças a Deus, fechei o dia aí, top, 323, sexta-feira foi linda também, 400 barão, valeu a pena, e é isso aí, tamo na Lida, 99 voltou a funcionar, tô trabalhando, fazendo uns trocos bons pela 99, vale a pena aí pessoal, tomar um cafezinho aqui, tô aqui na zona 7, 8 e 18, já fiz 37 reais, tô aguardando uma corridinha, tô com uma ali pela 99, mas acabei abandonando, falei vou parar gravar um vídeo, fazia tempo que eu não gravava vídeo pra vocês, o app do 99 voltou a funcionar, semana passada, semana passada voltou a funcionar, só que eu tava nas correrias, ficou meio difícil de gravar, mas enfim, tamo na Lida aí, beleza? Tomando um café pra começar amanhã, choveu a madrugada aqui em Maringá, chuvona pesada mesmo, ó aqui tocando, ó, dá vontade, viu, 1,78km, Master Copias lá na UBS, Arquiteto Nildo Ribeiro, é, Arquiteto Nildo Ribeiro vale a pena, capaz de pegar alguma coisa de retorno lá na Nildo Ribeiro, mas, enfim, tá dando um resultadinho aí, acho que já tá em clima de final do ano mesmo, tamo aproveitando as boas corridas aí, é, tô abastecendo, tô, voltei a abastecer lá no Shell, lá no, no Catuá aí, só no etanol, etanolzinho de lá tá bom, tá valendo a pena, e é isso aí meus amigos, deixa nos comentários aí de qual cidade cês tão, tem uma galera aí do Nordeste aí que falou que vai vir pra Maringá em 2024, aí sim, galera do Nordeste aí vai tomar um café aqui de Maringá, bom demais, pessoal, é, cês têm que se planejar, é, veja os vídeos aí que eu gravei, meados de abril, maio, junho, julho, agosto, que são vídeos aí também que, que mostram a realidade do inverno aqui, né, que mostram a outra realidade, que agora é o verãozão, né, agora é época de ganhar dinheiro, só que veja os vídeos passados lá e veja a realidade, né, é importante cês saberem que não é mil maravilhas, né, todo o ciclo do ano, beleza? Um forte abraço, desejo aí prosperidade pra vocês, venham mesmo, cês tão querendo vinho aí, aplicativo tá rodando bem, venham mesmo, beleza? Um forte abraço aí a galera do Nordeste aí que deixou nos comentários aí que tão pretendendo vir pra cá, show de bola, cês vão gostar bastante da cidade, tem trabalho, e venham preparado aí para os desafios, beleza? Um forte abraço, JP Uber do Zero, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tem bastante gente que não é inscrito no canal, que assistem meus vídeos, que comentam e tal, tem que se inscrever aí, é importante pro algoritmo entender aí que esse canal aí é relevante na hora de produzir conteúdo, beleza? Forte abraço, meus amigos, deixa seu like, é importante aí, eu te peço já agradecidamente, fechou? Valeu e até a próxima, tchau, tchau!